DJ Jefferson, a marca do Neguinho Som E ela sentou e gostou, ficou e gostou Me chamando de amor Oi senta, 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 vai Senta, 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 vai E eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai Senta, 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 vai Tu sabe aonde né Oi senta, 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 vai Senta, 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 vai E eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai Senta, 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 vai Tu sabe aonde né Alô Juninho Milamix Lava jato Nossa Senhora de Fatma E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Ficou e gostou E ela sentou e gostou, ficou e gostou E me chamando de amor Oi senta, 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 vai Senta, 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 vai Que eu sei que tu gosta Vai senta, 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 vai Senta, 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 vai Tu sabe aonde é Senta, senta Alô meu amigo japonês Especializado em serviços eletrônico diesel Barbaria, Ceará O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei até tudo Os meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô confortado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Toma a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Toma a senha do meu celular Lá, 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 lá Arrocha, que a pegada aqui é diferente Papai O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô confortado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Toma a senha do meu celular Lá, 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 lá Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Toma a senha do meu celular Lá, 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 lá Bora, meu velhinho, no seu lado Alô, Paulice Alô, Jadugado E meu irmão Francisco Patrícia Castro A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um anque Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um anque Pra curtir não tem hora É pegada do interior É pegada do interior É pegada do interior É pegada do interior É o piseiro diferente Alô Paulinho da casa de show Você lhe dá um anque Você lhe dá um anque Você lhe dá um anque A vaquejada começou e o paredão tocando As minhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorde, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebalando no galope do papai Monta, safada! A vaquejada começou e o paredão tocando As minhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorde, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebalando no galope E monta, 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 monta logo vai E vai quicando, rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebalando, vem safada Rebalando no galope do papai Alô, meu irmão Francisco Esse é vaqueiro moral Alô, Pate, do Ateliê da Pate Lá de Missão Velha Vem de Jóferson A marca do Neguinho Som A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer O E2CB gravando tudo ao vivo DJ Jefferson, a marca do Neguinho Sol Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Patrícia Castro E a pisadinha da matuta Receba papai Alô Emily, meu amor E aí Que o que é 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 o que é? E J. Jefferson, a marca do Neguinho Som Ah, o que é que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual aqui tem mais talento? Qual é a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bora meu velhinho nos teclados Ah, o que que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual é a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Meu amigo Wesley se tá gravando tudo ao vivo Alciso Benedito Alciso Benedito Você me trocou por outra Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Bora meu dedinho nos teclados Teclados de moral Aqui não neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Patrícia Castro e a pisadinha na matuta É nóis, receba papai Bora meu amigo pisorão e não dá pra pique Hoje ela tá nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar Abonando a porra toda na hora de balançar Sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malé, molência, malé, malé, molência É muita malé, molência, malé, malé E sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malé, molência, malé, malé, molência É muita malé, molência, malé, malé, molência Canal BLS Divulgações Hoje ela tá nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar Abonando a porra toda na hora de balançar E sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malé, molência, malé, malé, molência É muita malé, molência, malé, malé E sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malé, molência, malé, malé, molência É muita malé, molência, malé, malé, molência Sentando na sequência